Loja Nova Era Games, o lugar certo pra você que tá pensando em garantir o seu console ou jogo em mídia digital pelo menor preço. Acesse já o primeiro link na descrição. 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 Por questões burocráticas do YouTube e da Konami, eu não posso exibir ele porque senão ele vai cair por direitos autorais. Então pra você que quer ver o trailer, dá uma olhada aqui no link na descrição e vamos lá, velho. Bom galera, vocês estão aí na tela com todos os 5 times exclusivos para o PES 2019. Quando um time é exclusivo, ele simplesmente não pode aparecer em outro jogo, ele é exclusivo daquele. Então o Corinthians, o Flamengo, o São Paulo, o Vasco da Gama e o Palmeiras não podem estar aparecendo no FIFA 19. Porque eles assinaram um contrato de exclusividade com o PES para esse ano. Eu até compreendo eles terem feito isso, porque o FIFA não dá atenção muito para o nosso campeonato brasileiro. Então quando eles assinam um contrato de exclusividade, é mano, é uma boa parceria e eles sim ganham mais dinheiro. Então realmente é muito interessante para eles, fazendo esse contrato agora, vendo que a Esports de uma forma ou outra não terá sua equipe presente no jogo. Então assina um contrato de exclusividade com a Konami para ganhar mais dinheiro e até bom para os torcedores. Porque sim, o seu clube receberá uma atenção maior no jogo com Faces, com Legends e com muitas outras coisas que serão inclusas exclusivamente daquela equipe. Então todas essas equipes que vocês estão vendo na tela, estarão sim assinar um contrato de parceria e exclusividade com a Konami para esse ano. E todas essas equipes, pessoal, terão sim seus eleitos licenciados completo. E sim, uma maior atenção nas Faces criadas pela Konami. E além disso, pessoal, os 8 estádios brasileiros que estavam presentes no PES 2018, eles continuam no PES 2019, galera. Os estádios que teremos no PES 2019 é o Beira Rio, São Januário, Maracanã, Arena Corinthians, Morumbi, Mineirão, Allianz Parque e a Vila Belmiro. Todos os estádios que estavam presentes no PES 2018, eles prosseguirão para o PES 2019. Podemos até esperar que daqui pra frente eles possam até incluir outro por via DLC. E além desses, pessoal, ainda por DLC chegará no final desse ano, no final de 2018, o antigo estádio do Palmeiras. Ou seja, agora como vocês sabem, eles reformaram para o Allianz Parque, mas chegará por DLC o Palestra Itália. Sim, que é um estádio muito clássico, né velho? Muito, muito antigo. Eles reformaram, hoje não existe mais, mas ele estará sim chegando por DLC para o PES 2019. Então, que atenção a equipe do Palmeiras teve, né? Terá dois estádios da sua equipe presente no jogo. E também teremos novas lendas brasileiras, pessoal. Mas elas ainda só serão anunciadas depois que o jogo lançar, em algum momento que ainda não sabemos. Mas foi anunciado sim que teremos mais lendas brasileiras presentes no jogo. Espero que sejam novas, e não aquelas mesmas que eles sempre incluem todos os anos. Porque no trailer só foram revelados o Bebeto, Cafu, Romário, Roberto Carlos e o Ronaldinho Gaúcho, se eu não me engano, se não me falha a memória. Esses nós já sabíamos que teria, né velho? E eles falaram que sim, irão anunciar mais lendas brasileiras daqui pra frente. Qual lendas você aposta? Eu acho, velho, que eles podem sim adicionar o Adriano Imperador, cara. Seria muito da hora. Segundo muitas informações também, pessoal, podemos extrair a informação de que o Campeonato Brasileiro contará com 85% de seus jogadores licenciados já no lançamento. Já é um número maior do que pensávamos que seria, né? 80%. 85% de jogadores licenciados é um bom número. Levando em consideração que para o PES 2018 e PES 2017 tínhamos aproximadamente 60% apenas. Ou seja, quase metade dos jogadores eram licenciados. Pelo menos no PES 2019, uma boa parte dele virão sim com seus jogadores licenciados. A boa parte dos times, principalmente. E muitos também não sabem, pessoal, mas no Brasileirão, o direito de imagem dos jogadores são feitos de forma individual. Então isso impossibilita muito que a Konami possa sim trazer o 100%, ou seja, todos os jogadores do Campeonato Licenciado. Isso eu acho que é até uma coisa impossível de acontecer, porque sempre vai ter aquele jogador que não vai concordar com os termos da Konami e vai até recusar estar presente no jogo. E uma coisa que muitas pessoas esperavam era a nossa capa brasileira. Como é que seria composta a capa aqui do Brasil? Só que muito provavelmente, pessoal, eu acho que não teremos capa, porque não tivemos divulgada nenhuma capa como tivemos nos outros países. Eu acho que muito se deve pelo Felipe Coutinho já ser brasileiro, e pelo ano passado ele também já estava presente na capa aqui do Brasil. Só que foram anunciados os embaixadores do PES 2019 aqui no Brasil, que é o Nenê, como eu já tinha noticiado para vocês há um tempo atrás, que é representando São Paulo. E o Dudu também, pela Konami Nacional, com contrato de parceria e exclusividade com o Palmeiras, eles também já anunciaram o Dudu como embaixador já no trailer. Mas eles não revelaram como seria essa capa com os três jogadores, ou seja, com o Nenê, com o Dudu e com o Felipe Coutinho. Então muito provavelmente não devemos ter uma capa. Eu estava muito ansioso para ver como é que essa capa seria feita com os jogadores aqui do Brasil. Mas não teremos, né, velho? Então segue só o Felipe Coutinho na capa, a capa normal, a capa básica, que será sendo distribuída para todo mundo, receberemos aqui no Brasil. Mas não temos muito do que reclamar, porque o que importa realmente é o conteúdo do jogo. E dentro do jogo, o nosso campeonato vem muito rico em conteúdo, é claro. Com o troféu que já tínhamos há muito tempo, também a bola. E ano que sai, ano que entra, eles sempre estão aprimorando ainda mais o nosso campeonato dentro do jogo. Muitas pessoas ainda estão, sim, especulando que em um futuro próximo pode vir, sim, a segunda divisão do Campeonato Brasileiro e também a Copa do Brasil. Coisa que, infelizmente, no PES 2019, já esclarecendo algumas pessoas que me perguntavam, ainda não teremos, né, nem a Série B, nem a Copa do Brasil 100% licenciada. Bom, porque isso se trata de outros contratos, outros acordos, então não tem nada a ver com o Campeonato Brasileiro, pessoal. Então não teremos mais por esse ano. Pode ser que nos próximos anos eles investam nesse setor. Eu acredito mesmo que eles irão, sim, dar prioridade para os outros campeonatos que ainda não estão presentes, tipo o Campeonato do Peru, da Venezuela, que temos aqui na América do Sul também. Então eu acredito que em um futuro próximo, talvez no PES 2020 e 2021, teremos, sim, esses outros campeonatos brasileiros presentes no jogo. Mas vale lembrar que os principais times da segunda divisão, da Série B, que estão presentes na segunda divisão, muito provavelmente, sim, estarão presentes nos outros da América Latina, para não perder o costume de todo ano, né, velho? Pelo menos uns 4 ou 5 clubes devem estar, sim, presentes nos outros da América Latina. E pode ser que algumas pessoas percebam que tem, sim, o estádio da Vila Belmiro, como tem desde o PES 2014 e o PES 2013, mas não tem o Santos presente nessa lista de parceiros. Só que tivemos a informação, pessoal, que o Santos virá, sim, sem a licença dos seus jogadores no lançamento do jogo. O Santos, pessoal, pelo menos vai ter 2 ou 3 jogadores que deram a licença à Konami. Porém, não compensa a Konami por apenas 3 jogadores e o resto vir tudo genérico. Então, já no lançamento do jogo, a equipe do Santos foi confirmada que virá com todos os seus jogadores genéricos, não virá com as licenças de seus jogadores. Portanto, tanto o Santos quanto a Konami estão, sim, tentando resolver essa parte jurídica com os jogadores, para, sim, tentar se incluir e liberar a imagem dos jogadores para chegar por via DLC e incluir e inserir dentro do jogo. Mas não existe certeza que isso irá acontecer, pessoal. O estádio é licenciado de forma individual, diretamente com o clube, e continuará sim presente no jogo. Mas a Konami optou por não vincular a imagem do clube e estádios presentes no trailer. Porque, realmente, os outros jogadores que compõem essa equipe virão genéricos. É claro que não vale a pena vocês mostrarem os defeitos do jogo no seu trailer de venda, né, velho? Então, por isso mesmo que eles optaram por não destacar a imagem do Santos no trailer. E, bom, pessoal, já falando algumas informações também sobre outros países que tivemos, que ficamos sabendo no dia de ontem, não exclusivamente sobre o nosso Brasil, porque o nosso Brasil, tudo que já, tudo que tivemos, né, revelado, já citei para vocês anteriormente. Mas o estádio, o Alianza Lima, outro estádio aqui também, sul-americano, terá sim, estará sim no PES 2019. E o seu estádio também, pessoal, o seu estádio também estará presente no jogo, estádio que se chama Alejandro Villanueva. E ele estará sim presente no jogo, mais um estádio para a Konami, né, velho? O PES 2019 está vindo com muitos novos estádios. E sim, velho, isso é muito, muito positivo para a franquia. E o Arsenal também, pessoal, anunciou que continua parceiro do PES 2019. O clube inglês terá sim só novas faces escaneadas e as tatuagens de seus principais jogadores. Bom, isso é muito interessante, porque já ao lado do clube, o seu estádio, Emirates Stadium, continuará sim presente no jogo. Isso é muito, muito bacana, porque tivemos faces de jogadores muito importantes que foram sim atualizadas, entre eles, o Socrates e o Lacazette, que dá para perceber sim já nessa imagem de anúncio. Bom, pessoal, as informações de hoje foram essas. Não tivemos muitas informações sobre o nosso país, pelo menos muito menos do que eu esperava. Esperava muitas coisas a mais, mas, bom, não tem muito do que reclamar, porque o nosso país em conteúdo dentro do jogo virá muito rico comparado aos outros, né, velho? Que virão, por exemplo, genéricos, com falta de estádios, pelo menos, o nosso campeonato vai vir muito bem representado para o PES 2019. Disso eu não tenho o que reclamar. Bom, galera, se tudo der certo, amanhã mesmo sairá o vídeo, sim, analisando a demo completa. Eu não vou fazer uma análise, ou seja, uma atenção da demo mostrando as minhas primeiras impressões, mas sim eu vou fazer uma análise de todos os aspectos do jogo. Então vale a pena você ver o vídeo, que, bueno, provavelmente, sim, vai ficar longo. E também já se inscreve no canal para não perder esse vídeo, nem os próximos que eu tenho para trazer para vocês. Me adicione no Facebook, que é uma coisa muito, muito importante para vocês interagirem com o futuro do canal e com as séries que eu tenho para trazer para vocês. E eu vou ficando por aqui, galera, até a próxima e falou!